Os neurônios são a célula do nosso corpo que mais vivem, que mais tem tempo de vida. Só que, ao longo dos anos, também podem ir morrendo, conforme vamos envelhecendo. Algumas condições genéticas ou ambientais podem acelerar a morte de neurônios, fazendo com que o risco de algumas doenças aumente, como doença de Parkinson, doença de Huntington e também doença de Alzheimer. A morte de neurônios também pode ser causada por um derrame, por ataques epiléticos, por traumas no cérebro, pelo estresse oxidativo, pela glicação, pelo contato com toxinas, como a nicotina. Então, para a neuroproteção, ou seja, para a preservação da estrutura do cérebro, dos neurônios e sua função, precisamos controlar a pressão arterial, precisamos controlar a quantidade de açúcar no sangue, as mitocôndrias precisam estar funcionando bem, precisamos reduzir a neuroinflamação, que está muitas vezes associada com o mal funcionamento intestinal, precisamos prevenir o acúmulo de ferro, que pode estar associado ao consumo exagerado de carne vermelha, e prevenir também o estresse oxidativo. Para isso, precisamos de uma dieta baseada em vegetais, que vai ser muito rica em antioxidantes, vitaminas, minerais e fitoquímicos. E, além disso, existem estudos mostrando que alguns suplementos podem contribuir com esse efeito antioxidante neuroprotetor, como a cetilcisteína, crocina do açafrão, ômega 3 dos peixes da linhaça, da chia, resveratrol das uvas roxas, vitamina E do abacate, do azeite de oliva, dentre outras substâncias, como a coenzima Q10, presente em pequena quantidade no atum, e a piruloquinolina quinona, presente, por exemplo, no kiwi. Legenda Adriana Zanotto